E aí, pessoal? Um dos assuntos recorrentes no Grêmio. Falta grana. Por que não contratar? Por que todo mundo fala em falta de dinheiro? Vamos entrar pra dentro dos números. O que aconteceu no Grêmio de 2014 até hoje? O que mudou? A evolução e a queda. E por que? O medo do Grêmio neste momento em não conseguir cumprir as suas obrigações. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora, pra você que está pensando em adquirir um carro novo, o mês de abril está com as vantagens Carway. Uma condição especial pra você garantir o seu novo Hyundai. Neste mês, você tem toda a linha Hyundai com valorização de até 8 mil na troca do seu usado. Aquela facilidade que você precisava pra garantir o seu carro novo do Hyundai está aí. Então, está esperando o quê? Visite uma das lojas Carway e conheça de perto todas as vantagens de ter um Hyundai. Vantagens Carway. Realize um teste drive na HMB Carway. Em Porto Alegre, Ipiranga, 5570. Mas tem Canoas, Novo Hamburgo e também Bento Gonçalves. Gente, finanças. Eu sei que o assunto é chato, mas em toda e qualquer explicação sobre as questões envolvendo o Grêmio, finanças entra na discussão. Nós fizemos, então, um levantamento. Desde o final da era Coffi, o início da era Romildo e por que que hoje o assunto finanças toma conta da realidade do Grêmio. Vocês já pararam pra pensar a distância que a gente está vivendo de 2014 até hoje? Praticamente dez anos em que o Grêmio foi no alto e foi no chão. E hoje vive uma reconstrução. Se é verdade que o time do Grêmio foi reconstruído, é preciso dizer que as finanças do Grêmio ainda não foram. E isso pode ser fundamental pra o segmento do trabalho que começou a ser desenvolvido por Alberto Guerra e, claro, diretamente pro torcedor, por Calef e também por Brum, o departamento de futebol, que é o fim do clube. A gente tem um Grêmio com um passivo em 2014, lá no final da era Coffi, início da era Romildo, de 423 milhões, sendo que 180 milhões no curto prazo, dívidas de até um ano. Em 2017, o Grêmio não aumenta muito o passivo. Quando o Grêmio vence a Libertadores, o Grêmio vai a 439 milhões de dívidas, mas já diminui as suas dívidas de curto prazo, até um ano, pra um número melhor, 173 milhões. No final da gestão, o Romildo, em virtude da queda pra série B, e aí a evidente queda de receita, praticamente 150 milhões, uma folha grosseiramente alta pra realidade do time, grêmio, erros nas contratações, problemas muito sérios, dificuldades, por exemplo, pra vender ativos, o Grêmio naquela altura já não tinha ativos pra vender, o Grêmio chega a um passivo de 650 milhões, sendo que, no curto prazo, 330 milhões. Praticamente dobra as dívidas do curto prazo em relação a 2017. Essa é a realidade. E ainda era preciso, para o início da gestão Alberto Guerra, refazer o trabalho, refazer o time. Não é errado dizer que o ano de 2023 pro Grêmio é um ano de sobrevivência e reconstrução. Imaginem vocês, em 2017 a dívida curto prazo, que eles chamam de passivo circulante, né? Que é essa relação, os financistas chamam disso, que é a relação pagamento de salário, pagamento de fornecedor, imposto, dívidas de até um ano, vai a um número que é quase o dobro do que era em 2017. Imaginem a loucura. O endividamento do Grêmio bancário, o Grêmio pediu empréstimos, né? Era de 59 milhões em 2014. Tudo isso que eu tô lendo pra vocês tá lá no portal, esses portais de transparência, que tem tanto o Grêmio como o Internacional, tá tudo escrito lá. É meio difícil da gente ver, então eu peço ajuda pra um ou outro aqui pra me ajudar, porque eu não sou da área de finanças, e aí tento trazer um número um pouco mais mastigado pra vocês. Então, o endividamento bancário do Grêmio era, em 2014, 59 milhões, sendo 53 no intervalo de um ano, ou seja, o Grêmio precisava pagar. E 6 milhões, longo prazo, é esse endividamento bancário. E permanece nessa linha 15, 17, e 18 começa a cair. O Grêmio chega a 19 milhões em razão da venda do Arthur. O Grêmio pega parte do valor do Arthur e joga pra dentro do endividamento bancário. Ou seja, o menor nível da história do Grêmio, porque o Grêmio chega, em 2018, a 7 milhões apenas de endividamento bancário. Um número espetacular. Espetacular. Mas, a partir de 21, esse número começa a subir. Então, o Grêmio começa aqui, a gestão Romilda, a gestão Romilda começa a melhorar todos os números do Grêmio, e em 2021 começa a subir. Chega a 23, e em 22, no meio da série B e da dificuldade, o Grêmio vai a 77 milhões. Ou seja, o Grêmio agrega, em dois anos, 70 milhões de endividamento bancário. 70 milhões. Sendo quase 77 milhões. Sendo quase 70 milhões no intervalo de um ano. ou seja, tudo que nós fizemos de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, a partir de 2021, afunda. Afunda. E a gestão Romilda entrega o Grêmio praticamente como recebeu o Grêmio. Em cima dos endividamentos. É preciso falar, por exemplo, que o endividamento bancário do Grêmio em 2022, só em 2022, representou três vezes o valor que o Grêmio pagaria para contratar o Cristaldo, por exemplo. Só isso. O endividamento bancário no curto prazo. Por outro lado, é preciso falar das receitas, que eu também vi neste portal de transparência. 2014, o Grêmio faturou 206 milhões. Em 2017, o Grêmio dobra esse faturamento, vai a 405 milhões. Em 2018, a 470 milhões. Em 2020, o Grêmio vai a 489. Em 2021, o maior de todos os faturamentos da história do Grêmio, claro que porque a final da Copa do Brasil de 21 passa para 22, ou melhor, de 20 passa para 21, e aí o Grêmio tem essa soma aí também, porque as finais foram ali. No ano da pandemia, o Grêmio vai a 533 milhões de faturamento. O que convenhamos é fantástico. E é preciso só apenas fazer esse reparo, porque o Grêmio, nessa relação, por exemplo, ele acaba colocando um valor gigantesco. O que a gente pode considerar como ponto interessante de tudo? Ganhando Copa do Brasil, Libertadores, o Grêmio conseguiu diminuir muito quando o Arthur foi vendido. O Arthur é quase como um ponto... A venda do Arthur é quase como um ponto principal da gestão Romildo no campo financeiro. É ali que o Grêmio tem endividamento bancário diminuído, é ali que o Grêmio melhora o fluxo de caixa, e é ali que o Grêmio passa a ter poder de investimento no futebol. É uma pena que a gente não soube usar algum investimento. Só que, e aí eu volto à discussão, porque esse tem sido um assunto, eu vou discutir, nós vamos fazer uma live sobre isso, trazendo as pessoas do Grêmio, o presidente do Conselho Fiscal, pra gente discutir de maneira bem, pra você ter bem explicado isso. Eu quis colocar esse conteúdo aqui, eu sei que não é um conteúdo de fácil compreensão, que tem gente que não gosta muito, só que o assunto finanças no Grêmio, ele é tão fundamental, porque ele tá em todas as nossas conversas. O Grêmio, por exemplo, o Calef abre a coletiva na última semana falando sobre isso aqui. Ele diz, o Grêmio não vai contratar por causa do seu momento financeiro. E aqui a gente chega a uma conclusão muito pesada. O endividamento bancário do Grêmio, de praticamente 70 milhões no curto prazo, obriga o Grêmio, obriga o Grêmio a não fazer nada, porque senão não vai fechar. Não vai fechar essa conta. E aí o problema vai ser muito maior. A gente sabe, o Grêmio aprendeu com a história, o que é um clube quebrar, que foi o que aconteceu no pós-episódio lá da nossa relação com a ISL. Nós sabemos. A Série B tem essa força nesse momento. Então, que a gente tenha uma ideia muito clara de como o Grêmio deve proceder. Essa que é a grande verdade, esse que é o momento que a gente precisa entender. Eu espero ter conseguido passar uma ideia de números pra vocês, mas é entender o início da gestão Romildo, o ápice na venda do Arthur, e a queda drástica a partir da segunda divisão, e a conta agora chegando pra pagar. 70 milhões apenas nesta temporada de 2023, em dívidas bancárias. 70 milhões. Isso dá mais com os juros, mais de 7 milhões por mês. O Grêmio tem uma folha extra que paga pro banco. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.